Episódio 124 Quedas de moto É que os dois sem quedas nós vai assistir porque nós ainda é trouxa, né? Caraca, saiu há 5 minutos Olha só Um bom vídeo pra você Um abraço E um abraço Vodocas apreciam a beleza dos campos de Cascavel, Paraná Valeu, Marjorie Valeu, Marjorie Valeu Não, mas que beleza que tem Nisso aí, vocês veem beleza nisso aí? Vocês olham isso aí e vocês falam Pô, bonito, beleza Paisagem Que isso? Nossa, zoou o pé? Parabéns Meu Deus, irmão do céu O maluco até sarou do pé depois disso Mano, papo rap, esse vídeo me lembrou isso aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês um vídeo raro na internet, tá? Ela não tem freio Quem lembra desse vídeo? Quem já viu esse vídeo aqui? Esse vídeo é antigo, 13 anos atrás Meu Deus, eu tô velho, mano 13 anos atrás Olha isso aqui, mano Me lembrou esse vídeo, né? Dos caras caindo e ficando rindo que nem idiota Ih, derramou Tá derramando Quebrou a mão Só no carburador Ah, não caiu muito Parou Ah, que merda Ele é canela Que porra mais feio, cara Caralho, que caro sete minutos rindo, velho Nossa O Motocan não aguentou o peso da moto e perdeu um tênis também Rapaz Que mal que é essa? Os especialistas em moto do chat Tá aqui o tripé, boy Tchacão XRE, olha isso O cara é muito brabo das motos Como vocês sabem o que é XRE? Como vocês identificam? Caraca, esse tênis branquinho pra andar de moto é a pior coisa que tem, né, mano? Porque suja tudo O Motocan não se feriu, apenas o manete da moto quebrou Ah, humilde Vamos mal Roubei uma ontem Aí é bom Eita Nossa, mano Mano, ele ainda fez um Eita Motocan teve algumas escoriações pelo corpo A garupa, sua esposa, precisou de pontos na perna Mas eles estão bem e não tiveram fraturas Menos mal Caraca, velho Motocan assumiu o prejuízo Por que que o Motocan assumiu o prejuízo? Ô, louco, o carro entrou igual um louco, mano Será que é porque ele tava andando na direita? Acho que é porque ele tava andando na direita, né? Acho que ele tava andando na direita, se pá Ele tava muito rente ao carro Marginal, Pinheiros Pouco trânsito, graças a Deus Marginal Mas então eu não posso sair um minuto de casa? Que vira tudo uma bagunça Ó, sempre que alguém... Ó lá Mano, juro pra vocês que um segundo atrás eu pensei em falar O problema da Marginal é quando alguém entra no meio dos carros com a moto Quando entra no meio dos carros com a moto De entrar na frente do carro assim, sempre dá acidente Ó O cara da Twister ainda tá reclamando? Quase, meu... Quase, meu... Ele ainda acha que tá certo? Calma, calma, calma Um rolêzão de nave Que moto que é essa daí pros especialistas? Parece uma Kawasaki, né? Por ser verde Qualquer moto verde também é Kawasaki Eita! É, é uma ninja mesmo Agora eu vi escrito ali Ah, mano, pelo amor de Deus, mano Por que que fica dando passagem pros outros, né? O tanto de vez que a gente viu o X-Race em quedas aqui O tanto de vez que era isso aí Que era, tipo, pessoa dando passagem pra alguém A pessoa não consegue frear e bate Tem que parar de dar passagem pros outros Você não viu que eu... Não dá pra você... Minha moto não para, velho Então, não dá pra você colar Sai da minha moto, para, velho Não, mas é que você parou também do nada Parei do nada, o cara tá no... Parou do nada sim Parou do nada Parou do nada assim Vai meter no louco, pô Oxi Foi cair agora Nunca de moto próxima guia Ah, por isso Pô, é doido, cara Como é que foi cair na moto? Aí é burro, tá? Aí é burro, né? Foi sorte que eu larguei ela, né? Quebrou sua aba aqui, né? Nossa, de chinelo aí Dá quebrar mesmo É, tipo assim Tipo assim, na lei No código de trânsito, caramba Você pode pilotar a moto de chinelo? É só o carro que não pode? Porque, mano, chinelo é pior pra grudar no pedal Do que o... Do que o chinelo Quer dizer, do que o do carro Não pode, né? É, mano, fica imaginando Vé, de bike o chinelo já fica no pedal E já, mano, rola os acidentes Imagina na moto Os caras são loucos, velho Por que que no carro É, os caras por aí? Nossa Ah, tá, é Esse bagulho de paralelha e pipa Daí molhada é tenso Ainda mais com garupa, né? A moto fica pesada Caraca Machucou, jo Machucou Deixa eu ver Calma aí, Jun Calma aí Caraca, mano Tá escorregando, hein Ainda mais tem esses matos no meio Tem esses matinhos Nossa, isso é perfeito pro acidente, cara Quem paga o prejuízo? Aí é ele mesmo, né? Porque nada aconteceu Não foi acidente, né? Tipo, ninguém bateu em ninguém Foi do nada, cara Do nada Aí, especialistas Isso aí é uma Yamaha, não é? MT-04 Tô louco Eita, eita Eita, eita Nossa Um desnível na pista Fazer a moto Ah, por isso Por isso Mano, por que ele não tentou jogar lá pra baixo, tá ligado? Ele pulou da moto Chegou no mato Ele pulou da moto Se eu sou ele, eu tentava cair lá embaixo Lá com a moto lá Fazer uma trilha já, tá ligado? O motocic estava apenas de bermuda e camiseta Mas, por sorte, só sofreu alguns arranhões Joga lixo Fralda usada Batidinha aí Infelizmente, estragou bastante a moto Caraca, mano O bagulho pegou no mato e quebrou desse jeito Virou um S aqui, ó Nossa, velho Mas fazer o quê? Serve de aprendizado Graças a Deus Tô com saúde, né? Oh, na moral O cara do carro vacilou, né? Era pra ele ter dado rodo nesse maluco de vermelho aí, ó Ele tá com esse escapamento aí De corno Ele deu rodo no casal Que não tinha nada a ver Era pra ter dado rodo no cara Que tava com o escapamento Todo estronce ali Eita, moleque Nossa, mano Ele passa por cima desse objeto Ah, velho Que que é isso, mano? Mano do céu A chance de, velho Ir jogar no Vasco, né? Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Não me envolvi, né? O outro cara ali não pode agradecer, né? Porque ele caiu Nossa, isso aqui não dá pra enxergar nada, moleque Nossa Caraca O pneu da moto escorregou em uma areia Na beira da pista O motor que não se feriu gravemente Caraca, mas não parecia, né? Porque o bagulho deu um tubo tão grande Que eu achei que ele tinha, mano Sei lá Bate na cabeça Mas acho que a câmera caiu do capacete, né? Cê é louco Cadê o pós-crédito aí? Nossa, esses lugares perfeitos pra cair Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Os caras filmando Ah, esse tem pneu, esse tá tranquilo Tá tranquilo, sim Opa Falei muito cedo Esse tá tranquilo Volta A mimir A moto falou Ah, quer saber, mano? A garoa tá batendo Eu vou descansar aqui, tá ligado? Ah, vou ficar empenado Mas também, mano O cara deixou a moto torta, hein, moço? Olha isso Olha o tempo que o maluco deixou torta o bagulho Mano, é numa dessa que, tipo assim Vamos lá Aqui, claramente, a gente pode ver o negócio A cores Com uma resolução boa, tá ligado? Uma câmera de segurança Se isso aqui fosse preto e branco Com a resolução ruim E fosse a noite Iam falar que é um fantasma É verdade É assim que... Porque é assim que funciona a internet Foi a luz do dia? É colorido? Então não foi fantasma É preto e branco? Tá de noite? Foi um fantasma Mas foi um fantasma mesmo? É, ele tentou roubar, né? Aí caiu É assim o no vermelho No meio da rua, ali Ó Ó Ó Derrubou a marmita, irmão Tinha que ser o técnico da Sky Nenhuma marmita foi prejudicada Ah, humilde Então tá ótimo Se a marmita não quebrou, não aconteceu nada Então tá ótimo, né? Já é vitória isso aí Pô, imagina Você tá com uma vontade de comer Para a moto Compre o almoço Vai pra um lugar mais tranquilo pra comer Vai ir de moto, né? E aí, joga a comida no chão E aí, joga a comida no chão E aí, joga a comida no chão E aí, joga a comida no chão